Música Por volta do meio dia de hoje, duas idosas foram atropeladas na avenida Pinto Bandeira, próximo à esquina com a rua Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Com 82 e 84 anos, elas atravessavam a rua quando foram atingidas por uma moto. As senhoras sofreram escoriações leves e foram encaminhadas ao HPS. Cerca de 2 mil habitantes de Vespasiano Corrêa, no Vale do Taquari, passam a receber a partir de hoje o sinal da Ubra TV, através do canal 7 da TV Aberta. Enquanto os holofortes estão todos voltados para a partida do Inter contra o São Paulo, hoje à noite, o Grêmio realizou o treino tático, pensando no clássico do próximo domingo. Treino fechado no Estádio Olímpico? Escalação sigilosa para o clássico? Essa é a preferência do técnico Silas na semana Grenal. O zagueiro Rafael Marques está preparado para qualquer esquema tático. Tenho certeza que da maneira que o professor escolher, a forma que o professor escolher para jogar, no 4-4-2, no 3-5-2, no 3-6-1, isso aí vai dar decisão dele, a gente vai estar apto a jogar e poder fazer um grande jogo. Atualmente, o Grêmio conta com jogadores que já foram do São Paulo, como Bodes, Hugo, Fábio Santos, Souza, Leandro, Rodrigo e André Lima. Nesta manhã, alguns torcedores do Clube Paulista visitaram o Estádio Olímpico. Eles esperam o apoio da torcida do Primo Tricolor para a partida de hoje à noite, contra o maior rival gremista. Se juntando aí com a nação gremista que está inteira contra o Colorado hoje, né? Então, vamos lá, vamos na fé, que o São Paulo é o time da fé e nós vamos reverter uma fase. Em clima de semifinal, a frase do Twitter de hoje é do jornalista e colorado, Gabriel de Mello. Ele diz, esperando o jogo de hoje, pior que criança quando o Natal está chegando. Que coisa, nunca estive assim, nem quando entrava em campo. Na primeira semifinal da Libertadores, Chivas e Universidade de Chile empataram em 1x1 no México. Hoje é a vez do Inter fazer o jogo de ida contra o São Paulo às 10 para as 10. O Colorado quer abrir vantagem em casa para avançar a final da competição. Vamos voltar no tempo. Há quatro anos o Inter entrava em campo para enfrentar o São Paulo. Estava prestes a conquistar um dos seus maiores feitos. Para jogadores como Sobis, Índio, Fabiano Heller, Fernandão e Bolívar, Aquela noite fria de 16 de agosto de 2006 ainda está fresca na memória. Alguns jogadores voltaram para defender o Internacional. Outros foram para o outro lado. Fernandão. Um ídolo do Inter. Lembrado por muitos torcedores, como o Capitão América, hoje vai estar do lado oposto. Uma dor no coração da torcida colorada. Para mim era o jogador da história do Inter. Fernandão simulizava tudo, né? Falava em Fernandão, pensava em Inter direto. A gente acha difícil, né? Já porque no ano de 2005, 2006, ele estava na nossa equipe e conseguiu todos os títulos possíveis e impossíveis. Eu conheci o Fernando, joguei com ele. Não preciso descrever o jogador que ele é. Mas São Paulo demonstrou que não é o Fernando, não. É o time todo. O Fernandão, acho que hoje, foi pelo menos dois aí para deixar a galera animada do Tricolor. Um jogo tão cheio de surpresas e coincidências. Será que a família dos irmãos Alexandre e Richarlison vai ter coragem de assistir a essa partida? Nessas horas, o nervosismo toma conta dos torcedores. Inclusive do professor colorado. Naquela época, o Inter foi vencedor. No primeiro encontro desse ano, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo saiu vitorioso. Hoje, ah, hoje serão 90 minutos de um verdadeiro jogo de Libertadores da América. Não só para mim, mas para todos. Tu pode ter certeza que é o jogo, é o primeiro tempo de um jogo mais importante das nossas vidas. E uma última informação. Em plena hora de pico, um problema mecânico atrasou diversas viagens da Transurbe na região metropolitana de Porto Alegre, agora no início da noite. A situação já foi contornada, mas ainda há muita gente tentando voltar para casa. A gente fica por aqui. Eu te espero amanhã, às seis e meia da noite. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto